O Ronison tá chegando aqui, presta atenção, esse caso vem lá de Sabinópolis, vem comigo aqui. É uma discussão no trânsito, é, a discussão no trânsito, ó como que ela terminou, né? Apesar de não ter atingido ninguém, o homem tava com a arma de fogo aí, causou pavô, pânico em todos os moradores lá. É, a arma foi apreendida, o Ronison vai repercutir isso com a gente. Conta esse caso pra gente aí, Ronison. Boa tarde, meu amigo. É isso mesmo, Nico, uma ótima tarde pra você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Tudo isso aconteceu, Nico, imagina, você tá ali na sua cidade, na sua rua ali, descansando pra mais uma semana e do nada, escuta, né, disparos de arma de fogo. Essa briga, né, aconteceu na noite desse domingo, em uma área bem movimentada da cidade de Sabinópolis, e assustou as pessoas que estavam na região, também bem próxima ali da briga. Porque o homem, segundo a polícia, ele disparou pra cima. A briga começou, os dois homens se desentenderam durante uma briga de trânsito. E um dos homens, Nico, ele portava uma arma de fogo legalizada. Quando ele disparou, né, efetou tiros pra cima na tentativa de intimidar o homem que tava, né, né, sendo discutido, discutindo com o homem ali, também as pessoas que estavam na região. Nós vamos entender um pouco melhor agora, vamos ouvir o que o cabo da polícia militar, o Wildney Francis da Silva, disse. Vamos ouvi-lo. A sua polícia militar informa que realizou uma intervenção onde dois indivíduos se desentenderam no trânsito. Um deles estava portando ilegalmente uma arma de fogo. No calor da discussão, pegou essa arma e efetuou vários disparos para o alto com fim de intimidar. Não causando apenas medo com quem tava discutindo, mas também com as pessoas que estavam ao redor, os moradores locais. É por isso que a gente faz esse vídeo aqui, alertando pra que a situação foi resolvida, o indivíduo foi preso, esta arma foi tirada de circulação. Nico, graças a Deus, né, os tiros não atingiram ninguém, foi só mesmo, as pessoas tomaram um susto, né, ninguém merece tomar um susto como esse. A arma foi apreendida, Nico, e a polícia, ela foi chamada e chegou muito rápido. Graças a Deus, apreendeu a arma utilizada, mesmo que a arma está legalizada, ela foi apreendida e o homem foi preso. Agora, Nico, o caso segue sob investigação da polícia militar e o homem poderá responder pelos disparos realizados. E a polícia militar lembra, Nico, que essas atitudes impulsivas, né, podem resultar em morte, nem bala perdida, nem morte. Então é importante aí discutir no trânsito, teve um pequeno desentendimento no trânsito, desce, para o carro, desce, chama outro, conversa, e não parte já para a agressão, que a agressão e discussão desse tipo não leva a nada. Nico, eu volto com você. É, falou tudo, hein, Ronerson. Você viu, Ronerson, a imagem mostrou o homem levar lá, bebendo, olha lá o fogaréu. O que é aquilo? Volta lá, bebendo, a quantidade de disparos lá, ó, com os créditos. Um, dois, três, foram três, é. Aconteceu o acidente, eu tô armado aqui, ó, tô armado, ó, tá, 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 tá. A arma tá legalizada, e daí? Ah, eu sou caque, eu tenho porte, eu tenho posse. Mas não pode ficar disparando em via pública não, gente. Ó, esse uso ostensivo da arma, isso gera um problema sério. É, e aí até ele pode até depois perder aí essa condição de ter a arma legalizada? Pode perder essa condição. Pode sair, cai na mão da Polícia Federal, abre um procedimento lá e o pau quebra, né? É. Ronerson, Ronerson, paz pra nossa Sabinópolis, Ronerson. Vai com Deus, depois você volta aqui. Bom início de semana pra gente.